A Laplus Consultoria presta um serviço diferenciado quando o assunto é análise contratual, podendo te ajudar a identificar abusos e irregularidades. Com a ideia de fazer a diferença, que os jovens empreendedores Leandro Miranda, Aline e Serqueira fundaram a Laplus Consultoria, uma empresa especializada em análise de contratos bancários, com ênfase em negociações extrajudiciais. A Laplus Consultoria tem três anos de mercado, ela foi criada e desenvolvida por jovens gestores, ela é uma empresa especializada em análise de contratos bancários, onde o ênfase dela é destrinchar um contrato de financiamento, onde dentro desse contrato conseguimos identificar possíveis abusidades de juros, fazendo com que o consumidor saia da abusidade. A Laplus Consultoria é destaque no mercado pelo seu trabalho diferenciado, com foco na transparência e no atendimento personalizado. Prova disso são os inúmeros casos de sucesso, que já somam mais de 7 milhões em economia para os clientes da consultoria. A Laplus Consultoria hoje tem um atendimento personalizado, de uma forma ágil, clara e transparente. O foco da Laplus Consultoria é a qualidade no atendimento, desde o primeiro contato até a finalização do serviço executado. Localizada na Grande São Paulo, em um prédio de 500 metros quadrados, a empresa é dividida em três departamentos estruturados e organizados, sendo administrativo e financeiro, comercial e análise de contrato. O público que procura a Laplus Consultoria é o público hoje com uma grande porcentagem de inadimplência. Esse público hoje tem dificuldade no seu financiamento, ele fez um contrato, ele não tinha um conhecimento jurídico nem técnico e, a partir do momento que ele assina, ele começa a pagar uma abusidade. Então, ele procura a nossa empresa no intuito de poder voltar a pagar o valor correto. A análise contratual é realizada de forma minuciosa, para identificar qualquer irregularidade que possa colocar o consumidor em situações desfavoráveis ou ilegais. Através da negociação, a equipe da Laplus Consultoria pode reduzir o valor da dívida em até 70% de desconto. Quando eu falo que a base do SPC e Serasa, elas são de 60 milhões, é uma boa porcentagem hoje da população brasileira. Então, a empresa, com o intuito e focada nesse objetivo de reduzir, faz que o consumidor hoje possa ter a esperança de voltar a ter novos créditos. A Laplus Consultoria tem um grande histórico de qualidade, conquistado através de um time de profissionais com sólida experiência no mercado. Essas gestões jovens hoje da empresa são baseadas em gestores especializados em análise de contrato, onde está a todo momento na busca contínua por novos conhecimentos, onde a gente consegue agregar esse conhecimento e facilitar a vida financeira do nosso consumidor. 60 milhões de inadimplentes hoje precisam do nosso serviço. Então, a nossa meta, a nossa missão é fazer que essa base do SPC e Serasa seja reduzida.